Em poucos metros, três novos equipamentos chamam a atenção dos motoristas que passam pela avenida Presidente Kennedy. O que se vê é apenas o começo da nova fase de radares da cidade e o momento é para testes. Uma questão de nós verificarmos se os equipamentos que foram contratados são aqueles que nós exigimos na licitação, nós por efeito de logística, nós instalamos no mesmo local para nós avaliarmos de uma forma mais eficiente e eficaz. Com o fim do contrato anterior, foi aberto em dezembro o processo listatório para a contratação da empresa responsável pela implantação dos novos equipamentos. A Prefeitura manteve o número de radares e incluiu novos serviços. A lombada eletrônica, normalmente colocada próximas às escolas, nós estaremos implementando, nós teremos aí o leitor automático de placas que é compatível, está em todos os pontos. A Prefeitura já tinha convênio com o Governo Estadual para interligação com o sistema Detecta e a partir da instalação desses novos equipamentos, o município passa a contar com a estrutura necessária para o funcionamento do serviço. Toda vez que houver um crime, que o veículo for comunicado devidamente, seja um furto de veículo, roubo ou então um veículo utilizado para fazer qualquer tipo de crime, a partir do momento que esse veículo passar em qualquer um desses pontos, vai ser estartado, vai aparecer no sistema da Polícia Militar e da Guarda Municipal e poder ser feito o cerco para poder ser abordado esse veículo. Outro objetivo é reduzir os acidentes de trânsito. Nas ruas estão os mais afetados, seja no bolso ou na saúde. Eu vejo que os radares é bom porque as pessoas não correm muito, questão de segurança. Ele já dificulta a vida dos condutores, mas ele facilita também na vida daqueles engraçadinhos que abusam da velocidade. Eu acho que tem que colocar assim, para dar uma segurada no pessoal, porque senão o pessoal abusa muito. Não há previsão para os equipamentos voltarem à fiscalização, mas o secretário afirma que a comunidade será avisada sobre os locais e datas que os novos radares começaram a operar e a gerar multas para quem desrespeitar os limites. Todos os lugares serão divulgados. Lembrando a todos que nós não podemos inverter os valores. A função do radar é evitar que acidentes aconteçam.